Salve, molecotes! Beleza, aqui é o Dressy e estamos aqui para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje estou aqui para tratar de um assunto com vocês, mano. Muito satisfatório, muito legal para vocês, mano. Uma oportunidade da hora, tá ligado? Mano, tem muita gente que vem e fala, mano, Dressy, queria gravar com você, velho. Nossa, como é que eu faço para gravar com você? Meu sonho era gravar com você, mano. Rapaziada, estou anunciando aqui agora que está aberto a porta de recrutamento, beleza? É o seguinte, nesses dias, nos próximos dias aí, vou marcar ainda direito, mas nós estaremos fazendo um recrutamento com o geral que grava aqui no 5M, pai, tá ligado? Grava no... Então, mano, se você tem PC e grava no 5M, você vai ter que entrar no primeiro link da descrição aqui, o Discord, beleza? Se você ainda não baixou o Discord, baixa o Discord, que é um aplicativo tipo Skype e tal, para a gente conversar em carro, beleza? E aí você baixa o Discord, entra no meu Discord e aí você me dá um solve lá, fala, mano, vim pelo vídeo lá, quero gravar com você. Você comenta nos meus comentários aqui, que a gente já pode organizar pelos comentários mesmo, tá ligado? Mas é o seguinte, não só pelo PC também, rapaziada, eu vou estar proporcionando para o pessoal do PS4, mano, o pessoal do PS4 também. Se você tem GTA V e PS4, que eu estou ligado que aqui muita gente tem, mano, muita gente está comprando PS4 ultimamente e GTA V, véi. Também dá um solve se você grava a vida de hobby, pai, se quer gravar com a gente, fala aí se você é do PS4 e mesma coisa, baixa o Discord se você conseguir. Se não conseguir, você comenta aqui embaixo do vídeo e fala comigo que a gente resolve de outro jeito, beleza? Nos próximos dias a gente iremos fazer o recrutamento, fazer uns testes e tal, e o pessoal que a gente mais curtir, pai e tal, vai ficar para gravar com a gente sempre, participar da série, tá ligado? Então, mano, essa é a chance de vocês de colar com nós, daquele jeito pesado e participar dessa série maravilhosa, de todas as séries na real, participar do canal sempre, beleza? E é o seguinte, mano, principalmente meninas, eu sei que é difícil, eu sei que nunca vou encontrar uma menina como a minha, mas meninas, é muito importante que tenha na série, é muito da hora. Nossa, estou cansado de ver esses moleques, véio, fazendo voz de menina, parece uns traveco, véio, nessa. É, só fui falar, só fui falar nela, cachorro, ai, a outra, a outra também, ó, duas cachorronas bem dotadas. Ai, nigga. Então, eu estou com o Nadine, não saio na cara, então, rapaziada, é o seguinte, é, estou cansado de voz de menina, mano, eu viciei em voz de menina de verdade, mano, tipo, a minha veio aqui e domiu tudo, Então, precisamos de meninas, é, pra colar com nós, então, mano, se você aí é menina, grava no PC e tal, é, comenta aí também, entra no Discord, que a gente vai ter o mesmo tratamento, pode ficar tranquilo, que é respeito aqui, fiquem tranquilos, Fiquem tranquilos, que a gente não são como outras equipes de gravação aí, né, fã, então, é, e também se você é menina, não tem PC e tal, mas Discord, pelo menos, se tá sempre ativo no Discord, mano, também me dá o salve, que talvez eu possa, é, chamar você pra dublar voz e tal, e personagens, beleza, eu vou organizar tudo direitinho, Mas, o importante é que vocês entrem no Discord ou comentem aqui no vídeo, se vocês gravam no PS4 ou no PC, beleza, tamo junto, rapaziada, oportunidade de Onix aí, que eu, dificilmente vou fazer isso mais pra frente, então, cola com nós, é, quero muito conhecer vocês em Cal e Pai e tal, que vocês ajudarem na série, entrar mais pessoas na série aí, mano, pra ficar cada vez mais na hora, beleza, tamo junto, brigadão pela frente de todos, vocês são fodas, é nóis, deixa o like, compartilha pra geral, beleza, tamo junto, amanhã tem vida de jovem, é nóis, Valeu, falou, e foi?